Está quase a entrar ao vivo. Ok. Ok, estamos ao vivo. Então, boa noite a quem está pelo Facebook e não pode entrar no Zoom. E sejam bem-vindos. Estou mesmo a começar uma apresentação sobre 26 elementos culturais que são bastante, são conhecidos, talvez, e muitos deles até usados fora do Japão, pelo Ocidente. E tentei escolher aqueles que, para as pessoas que vão viajar ao Japão, sejam elementos que sejam importantes, que por dêem valor acrescentado à própria viagem. Não só porque são curiosidades, mas como também muitas vezes são hábitos culturais de tendência. Então vamos começar, vou aqui compartilhar aqui o meu PowerPoint, que use sempre, porque gosto muito de comunicar com fotografia e imagem. Quem está aqui no Zoom, vou pedir para desligarem os micros, para não fazer barulho. Tirando eu, a Ana, a Chongqing, é melhor desligarem. E vamos aqui começar. Não foi muito fácil para mim eu escolher, como estava a dizer, os elementos que achava que eram importantes. Mas, mas cheguei ao fim contente e satisfeita com aquilo que escolhi. Então o Japão da Azee, são os 26, são o número das letras do alfabeto da Azee. E para o A, comecei, claro, pelos anime. O primeiro contato que uma criança com a cultura japonesa costuma ser são com as histórias, não só japonesa, como em todo o mundo, mas no Japão especialmente, porque os desenhos feitos no Japão fazem sucesso há décadas. A produção e a forma como eles constroem esta animação é vasta. São cerca de 430 estúdios no país que são dedicados a criar universos animados que se espalham pelo mundo. Esta indústria gera uma faturação de quase 6 bilhões de dólares por ano. Mas não só as crianças, no Japão e no mundo, porque já está muito espalhada, inclusive em Portugal, vocês vão ver, a que adoram os anime. Também existem muitos temas que são para adultos, como a filosofia, a violência, o sexo, etc. Dos mais conhecidos, e vocês já devem reconhecer alguns, são os pokémones, são anime. Animados, no fundo, anime é animado a palavras japonesas cuja origem é semelhante, é idêntica à nossa portuguesa. Os pokémones, a viagem de Chichiro, que é um filme que também passou aqui em Portugal, o Dragon Ball, Naruto e etc. Então, anime. B de Panto. Vocês sabem aquelas marmitas individuais de comida que, às vezes, aparecem, que nós usamos nos piquenicos, mas que no Japão e nos animes aparecem muito nos filmes, nos filmes japoneses, e que, normalmente, são situações que se passam no Japão, e aparecem estas de Banto. No fundo, isto é uma marmita. São muito organizadas. Há de todas as cores efetivas, e com imensos elementos lá dentro. Há mais simples, há mais complexas, há Banto hoje de bolos de aniversário de super complexos e super elaborados, e, portanto, o Banto há praticamente em todo o lado. A comida vem toda organizada de uma caixinha. Vamos passar para o cosplay, o ser de cosplay. Cosplay vem do inglês, e é a prática de se mascararem de personagens, normalmente, em encontros com fãs, em convenções, em festas. Isto chama-se cosplay. Na realidade, este costume sempre foi muito comum, mas depois da cultura nerd, tornar mainstreaming, o cosplay disparou. Fazem personagens por tudo e por nada, e investem. É um negócio enorme. Para além de um hobby, é um grande negócio que gera milhões, e onde as pessoas gastam imenso dinheiro nas roupas, nos acessórios, na maquilhagem. Está aí alguém com o micro ligado. Vou pedir que desliguem, se faz favor. E isto acaba por ser um negócio que traz as personagens para fora do ecrã. D de Dorama. Não sei se pode ser já Dorama. Ouve-se muito. Não é drama. É Dorama. O que é um Dorama? O Dorama são as telenovelas japonesas, que aos poucos estão a ganhar um grande lugar no mundo. Assim como... No fundo, são novelas semelhantes às brasileiras e às mexicanas. Mas, no que respeita aos temas, elas são muito ecléticas. Desde os romances, ao terror, à comédia, e muito, muito drama adolescente. Mas são muito mais curtas do que a média das telenovelas brasileiras. Porque têm um formato narrativo, que lembra muito as séries da televisão. Os Doramas mais famosos passam pelo mundo, foram feitos na Coreia do Sul. Há aqui sempre uma grande confissão. Mas o Japão também tem uma tradição no formato. Mas há muitos Doramas que são da Coreia do Sul. Mas é uma cidade no litoral que surgiu como uma vila de pescadores no século XV. Mas ganhou por eminência a partir de 1603, quando se tornou a sede do governo autoritário do Shogun. Do Shogun, Tokugava. Tokugava, porque há muitos Shoguns. Mas, cem anos depois, já tinha cerca de um milhão de habitantes. Um número muito alto para a altura, para a época. E a família de Tokugava, o tal Shogun, governou a região até 1868, quando se terminou o período Edo. No mesmo ano, a cidade passou a servir de lar para o imperador Meiji, um dos imperadores mais importantes da história do Japão. E foi rebatizada, cedendo o nome de Capital do Leste. Não sei se vocês sabem que cidade é que eu estou a falar, mas estou a falar de Tóquio. Tóquio era chamada de Edo. Tem o nome de Tóquio, que quer exatamente dizer a capital do Leste. E foi assim que nasceu Tóquio, a capital do Japão. F de, claro, Fuji. O Fuji é um monte com cerca de 3.700 metros de altura. É o pico mais alto de todo o Japão. Para os habitantes do arquipélago, o Fuji é muito mais do que uma montanha com neve. Ela está sempre o kum, coberto com neve. No Shintoísmo, na religião politeísta antiga do Japão, o Fuji, ou Fujisan, como eles chamam, é o lar de Kuninotokachi. Tive que memorizar isto. Um dos deuses primordiais do universo. Como quase tudo no Japão, o monte é cercado de mitos e mistérios. Um exemplo é o Aokigara, que é uma floresta sombria, que fica no supé do monte, onde muitas pessoas, não gosto de nada desta história, mas muitas pessoas cometem suicídio. Muitos japoneses, quando se suicidam, vão para o monte Fuji, para o supé, para cometer o suicídio. Mas, no entanto, Fuji é respeitado como uma autoridade entre os japoneses. É adorado, é glorificado e também é muito símbolo de sorte. Gede, Ghibli. Os animes criados pelo estúdio Ghibli são tão influentes que merecem um tópico, só para eles. Porque, desde 1986, o estúdio cria longas metragens que misturam elementos de fantasia com outros traços da cultura milenar japonesa. A maior parte destes filmes são protagonizados por crianças, mas as histórias nunca subestimam a inteligência ou a capacidade dos mais novos de entenderem temas pesados, como a morte e a guerra. Estes filmes, normalmente, logo desde pequenos, os japoneses não escondem aos seus filhos e às crianças, estes dramas, os temas que nós muitas vezes temos como tabu nos animes e nos filmes nestas longas metragens são sempre visíveis. Então, o Ghibli é o maior estúdio de produção de animes e de filmes japoneses. Produziu a viagem de Shichiro, tem aqui esta menina, aqui do lado direito, e o túmulo dos vagalumes. Não sei se vocês conhecem alguma coisa dos animes, mas eu conheço pouco. Conheço aqueles que toda a gente conhece, dos pokémons. Passamos para o H de Anami. O significado do termo é contemplar as flores. A Anami é muito conhecida, é uma palavra que se usa muito, a contemplação das flores. Na prática, o Anami é associado ao florescimento das flores da ligeira, que acontece entre março e o fim de maio, início de junho. Vamos ver se temos sorte nem na panara em junho. Esta flor, a Sakura, chamada Sakura, há muitos pratos típicos chamados Sakura, porque têm o aroma desta flor. é um dos símbolos do país e é um elemento importante na cultura japonesa. Os jardins coloridos de rosa são destinos frequentes dos viajantes, não só japoneses, como asiáticos, como de todo o mundo, que lá vão. Mas, entre os japoneses, a tradição também inclui fazer oferendas aos pés das árvores e comemorar a época de plantação do arroz. As árvores, normalmente, os pés, os pés estão cheios, cheios de ofertas e de oferendas. No fim, eu depois tiro-vos as dúvidas. E de Isaacaya. O que é que é uma Isaacaya? Para eu vou-vos dizer que aqui a fotografia que vocês veem do lado esquerdo é um Isaacaya em Cascais. Mas, nos últimos cinco anos, surgiram em cidades pelo mundo inteiro, como no Brasil foram as primeiras, mas em Portugal também já há, diversos bares com poucos lugares disponíveis e que oferecem porções e bebidas tipicamente japonesas. Comidas pequenas, são pequenas porções de comida. Estes estabelecimentos ou estes bares são inspirados no Isaacaya japonês, que é um tipo de bar criado para o happy hour. Aquilo que nós chamamos o happy hour. Aqui são Isaacayas que funcionam só nos happy hours, ao fim do dia. No Japão, há várias categorias, há vários níveis de Isaacaya, desde os maiores, desde aqueles que pertencem a grandes cadeias de restaurantes, até aos mais simples, que se parecem com aquelas barracas, tendinhas de comida de rua. A ideia, no fundo, do Isaacaya é conviver com os amigos, conversar, comer, beber um copo e passar um bom bocado, passar tempo bem gasto a conversar. Como vos disse, há aqui este um Isaacaya em Cascais que tem esse nome exatamente. Vamos para o Jota. Jota de Japan. O Jota aqui quer dizer Japan, Japan Music. É muito famosa e muito específica. A música é uma das grandes manifestações culturais do Japão. Não é por acaso que o karaoke é um hobby tão difundido no país. A Japan Music ou música japonesa inclui um leque de artistas com géneros musicais simultaneamente tradicionais e modernos. O Japão é o segundo maior mercado de música do mundo, atrás só dos Estados Unidos. Só os Estados Unidos é que conseguem superar a venda de música que o Japão também vende. Entre os estilos de Japan Jota Music há o J-Pop, Japan Pop, que é um estilo de música pop especificamente voltada para o público jovem do Japão. No entanto, era chamado apenas de pop até o final dos anos 90. Mas esta letra do Jota foi muito associada à música para se distinguirem do resto da música do mundo todo. E este Jota Music e Jota Pop e Jota Traditional Music acabou por ser no fundo um o cunhado com este Jota para ser devidamente popularizado através da internet. Toda a gente sabe o que é Jota Music. Quem está ligado às músicas? Kappa. Kappa de Combini. Vocês conhecem certamente esta cadeia que é 7-Eleven. 7-Eleven quer dizer que tem sete dias por semana 12 horas por dia que está aberta mas a Combini é outra moda japonesa que começa agora a alastrar-se pelo mundo e é os Combinis são no fundo nada mais nada menos do que lojas de conveniência onde se encontra o estudo. Querem um Bantô? O Bantô? As caixinhas? Ok. O Combini tem. Querem comprar abridas? O Combini tem. Querem comprar doce? O Combini tem. Ingredientes para cozinhar em casa? O Combini tem. O Combini tem tudo. É a loja de tudo onde há tudo. Até tem produtos de limpeza utensílios domésticos toda a pessoa que quer material de escritório tem no Combini. A cadeia mais famosa dos Combinis é de uma empresa americana a 7-Eleven que encontrou um nicho de mercado extremamente lucrativo no Japão e das suas 28 mil lojas distribuídas pelo mundo 11 mil estão no Japão. Quem vai aos Estados Unidos e por exemplo em Londres também em Inglaterra há muitas 7-Eleven mas no Japão deve estar carregada em cada esquina de uma 7-Eleven que eles chamam Combini. É o de Lamen. Lamen ou Hamen? Nós dizemos Hamen. Sopa Hamen. Eu adoro esta sopa. Mas eles dizem Lamen. É um prato tipicamente japonês feito com massa feita de caldo de carne ou de peixe e depois tem lá dentro vegetais e pedaços de carne normalmente também pode ser vegetariano ou galinha ou porco ou vaca. A sopa ficou muito popular depois da Segunda Guerra Mundial por ser barata. Era basicamente uma mistura quente feita de restos. Então a fama dela cresceu tanto que inspirou a criação de diversas marcas de sopa de massa instantânea pelo mundo fora porque há muito aquela massa aquela sopa instantânea nos voos internacionais eles levam num saquinhos plástico tipo Maggi uma sopa pedem água às hospedeiras e fazem um Lamen um Hamen os chineses também fazem mas claro que o bom Hamen não é nada instantâneo é delicioso quem faz bem em bons restaurantes comer Hamen é obrigatório KPLM M de Murakami Murakami eu adoro Aruki Murakami é dos melhores é um dos autores mais lidos no Japão e um dos mais traduzidos no mundo tem uma obra extensa que abrange romances contos e diversos textos de não ficção acumula imensos prémios há muitas décadas e já foi candidato e foi-lhe atribuído um prémio Nobel da literatura mistura no fundo um bocadinho a complexidade das relações humanas com toques de fantasia ou de ficção científica Murakami tem uma vasta produção de romances que não têm nada a ver com ficção científica mas tem muito esse dote e é conhecido como tal posso-vos aconselhar e deixar aqui a Norwegian Wood eu acaso tenho aqui o livro é a floresta norueguesa o segundo que se calhar conhecem que é a minha querida Sputnik e tem também o Kafka à beira-mar qualquer um destas histórias são espetaculares portanto a Haruki Murakami se não o melhor está nos 3 ou 4 melhores escritores de romances japoneses Ana de Nintendo quando o primeiro-ministro japonês fez referência ao Mario da Nintendo no encerramento dos Jogos Olímpicos no Brasil acho que foi no Brasil em 2016 os nerds na altura estavam muito na moda do mundo inteiro os agarrados sempre aos computadores ficaram extremamente animados com a ideia de que o seguinte que era em 2020 ser em Tóquio porque havia uma promessa de distribuir em Nintendos pelas pessoas que fossem assistir aos Jogos Olímpicos ficou provado que mais do que uma personagem famosa o Mario do Super Nintendo é um elemento cultural importantíssimo para o Japão é o símbolo máximo da Nintendo é quem dá voz e nome à Nintendo é Nintendo para quem não sabe a empresa de videojogos videogames é responsável pela popularização dos jogos eletrónicos nas casas de todas as famílias do mundo inteiro nos anos 80 e 90 portanto quem tem filhos deve ser dado ou quem é dessa idade sabe o que é M-N-O de Origami dizem que se fizermos mil Tsurus de papel é um Origami um Tsuru é um desenho teremos um pedido um desejo realizado é uma lenda e mostra como a habilidade de dobrar os papéis para formar figuras de animais ou objetos está interiorizada na vida dos japoneses o hábito existe desde o período Edo isto o período do Edo é de 1600 a 1800 e espalhou-se pelo mundo inteiro tanto como uma prática terapêutica mas como um elemento também decorativo e temos o P de Pokémon os Pokémons o Pikachu do Pokémon começou como um jogo simples para o Game Boy em que o objetivo era colecionar criaturas e usá-las em batalhas mas depois virou um anime e está presente no Game Point do lado e tem o anime com episódios tem mais de 900 episódios vieram filmes mangás tem que tirar os sons vieram filmes mangás jogos de cartas materiais escolares comidas tudo com o Pokémon hoje o Pokémon já vendeu mais de 40 bilhões de dólares pelo mundo inteiro e boa parte do sucesso do Pokémon é graças ao carismático ao carisma de um dos seus protagonistas que é o Pikachu era um rato elétrico já foi eleito pela revista Forbes como o oitavo personagem de ficção mais lucrativo do mundo o Pikachu e de kimono a palavra significa literalmente coisa para vestir ou seja roupa mas o termo é mundialmente conhecido como um roupão tradicional usado pelos japoneses ou qualquer um dos trajes que são parecidos com ele inclusive os kimonos que são usados nas práticas das artes marciais esta roupa chegou às passarelas e gerou a criação de peças inspiradas nela como vestidos cadastros todas nós sabemos bem aqui no ocidente R de ryokan um ryokan é os turistas que vão ao Japão têm diversas opções de hospedagem o ryokan é uma das formas de hospedagem para várias faixas de preços a opção mais tradicional mas também a mais cara é muito mais cara do que um hotel tradicional é hospedar-nos nos ryokans são o tipo de pousadas que oferecem uma experiência de hospedagem completa têm normalmente refeições incluídas acomodações típicas japonesas e uma quantidade de um insen e de uma recepção que é fora do comum alguns têm até o seu próprio onsan onsan são fontes termais bastante populares em que a pessoa toma banho sem roupa sem roupa portanto quem vai comigo ao Japão está aqui a ouvir quando formos para os onsan quem quiser ir para o onsan não são mistos mas alguns são mas não vamos a mistos claro mas entra-se sem roupa e muitas pessoas muitos estão ao ar livre na conexão com a natureza os ryokans dormem sem futons no chão esse de shoshu este de shoshu este de shoshu em japonês acho que shoshu bom o sake já é uma coisa do passado a moda agora é provar esta bebida típica japonesa ambas tanto o sake como o shoshu são feitas de arroz a diferença é que o sake é fermentado e o seu teor alcoólico não passa de 20% o shoshu é destilado como o whisky e é muito mais forte tem até 35% do álcool há bares debaixo de shoshu com todas as variedades e aromas e por aí fora é muito uma bebida super tradicional no Japão apesar de existir há séculos foi só em 2003 que o shoshu que também pode ser feito com batata doce se tornou mais popular que o sake nos mais japoneses isto provocou aqui uma grande mudança significativa na imagem da bebida ela era uma coisa de velhos de idosas velhos é uma palavra feia peço desculpa mas de pessoas mais idosas e agora é popular entre os jovens os jovens todos nos mais bebem shoshu é quase equiparado talvez ao nosso gin à explosão que houve com o gin no ocidente temos a Ute Tanabata isto tem uma lenda aqui incorporada vou-vos contar a lenda havia uma princesa chamada Oriimi que se apaixonou por um jovem de nome Kenyu a paixão foi tão intensa e irresponsável que o pai da Oriimi chamado Tentei Tentei separou-os colocando cada um numa extremidade da Via Láctea a partir desse momento eles só se podiam encontrar uma vez por ano no sétimo dia do sétimo mês durante o reencontro do casal os pedidos das pessoas às estrelas realizavam-se esta é uma das lendas que inspiram os diversos motivos das festas no Japão no Ute Tanabata no Ute Tanabata que é uma festa específica que é no dia 7 do mês 7 7 de julho decora-se ramos de bambus com fitas de papel colorido contendo os pedidos das pessoas os seus desejos originalmente o Ute Tanabata era comemorado no sétimo mês do calendário lunar japonês que muitas vezes cai no nosso mês de agosto mas hoje em dia simplificaram o tema e então por motivos também ocidentais e internacionais que moram Tanabata no dia 7 de julho o de o Kiyo é quando se pensa em arte japonesa é provável que venham mudar as nossas cabeças aquelas figuras em tons de pastéis feitas entre o século 17 e o século 19 isto chama-se o Ikkyoe é um estilo de xilografura e pintura que retrata peças de teatro lutas de sumo figuras femininas paisagens e cenas de sexo na época até as imagens mais ousadas que não eram consideradas pornográficas no Japão eram usadas para pinturas para reproduções em o Kiyo esta onda o Tsunami chama-se Tsunami é muito vista nas gravuras e nos japoneses que é o Tsunami é o de Great Wave foi pintada por um pintor muito conhecido também japonês que é o Kanagawa fiz aqui uma exposição acho que eu no Porto ou participou numa exposição aqui em Portugal já há uns tempos visual K visual K já falei de como a música japoneta tem géneros distintos e muitas vezes surpreendentes para os ouvidos ocidentais mas o visual K merece menção à parte por representar tanto um estilo visual que é visível em todo o lado nas ruas especialmente em Tóquio em Tóquio há muito quanto um musical de bandas que misturavam vertentes de rock aquele rock que surgiu nos anos 80 para um bocado essa influência é o equivalente nipónico também ao punk nós tínhamos de punks mas só que hoje em dia ainda há muito ao heavy metal e ao glam rock são géneros que fizeram sucesso em momentos diferentes no cenário ocidental mas que no Japão digo-vos ainda há muito e vê-se estas figuras e muito piores na rua o verde vasabi quando explodiu no mundo especificamente no Brasil foram pioneiros aqui também com o sushi a moda do vasabi e a moda dos rodízios de comida japonesa também fomos normalmente apresentados à raiz forte japonesa que é um tempero no fundo peculiar de sabor intenso combinar o vasabi com o peixe cru é uma prática comum no Japão desde o período Edo mas o vasabi que encontramos no mercado português é um pouco diferente do que existe no Japão e no que existia há séculos atrás a pasta verde é feita com a extração do caldo de uma planta misturada com corantes para dar um bocadinho mais de verde aqui tem alguns aditivos e muitas vezes também é misturada com mostarda não quer dizer que no Japão também não seja mas no Japão avançado é muito mais forte porque é o intenso é o puro vamos para o X de Shogun devem-se lembrar do Shogun era uma uma série que deu há muitos anos aqui em Portugal passou e havia um filme também do Shogun entender as hierarquias políticas da história do Japão é bastante complicado pode ser um bocadinho complicado mas posso simplificar até 1860 quando Tóquio se tornou capital do Japão a figura do imperador era mais simbólica sem tanto poder político quem manava mesmo nas coisas todas eram os Shoguns em português Shogun com SH mas em japonês é com X que o Shogun era uma espécie de governador gerais e líderes militares do país o Shogun era escolhido diretamente pelo imperador mas o cargo era hereditário então passava de pais para filhos a figura do Shogun é um elemento quase mítico da história japonesa e a época em que governaram que foi entre o século XII e o século XIX inspira filmes livros e videojogos há este livro a gloriosa saga do Japão Shogun que também me aconselharam dizem que é muito bom e que vale a pena ser lido vamos para o Y de Yokai o folclore japonês está cheio de monstros e seres sobrenaturais o termo Yokai abrange diversas criaturas humanoides com características de animais geralmente elas aparecem nos mangás que são os livros de banda desenhada e nos animes que são as novelas como vilões ou como demónios ou como qualquer ser maléfico mas também há os yokais que reforçam a parte do bem do celestial do amoroso do bonzinho tomem atenção às personagens que têm orelhas de repousa ou caudas ou patas de cachorro existem muitas estas são as mais boazinhas são aquelas que representam o bem a popularização destes monstros teve uma função histórica no Japão que foi conservar o folclore na era do pós-guerra quando a ciência começou a sobrepor à sabedoria popular no Japão o yokai estamos quase a chegar ao fim com o Z de Zen esta que vocês conhecem a palavra já foi sinónimo de calma e de serenidade fortemente associado ao budismo o Zen Zen é o termo japonês para uma prática que prega a observação da própria mente por meio da meditação ser Zen vai muito mais além de sentarmos em posição de lotos e esvaziar a mente por meia hora ser Zen é mais um estilo de vida que influencia todas as atividades do dia a dia desde a arrumação da casa desde a forma de pensarmos desde a forma como atuamos perante o outro não sermos egoístas perante o outro a forma como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor não passar stress ao outro tudo isto é ser Zen ter um estilo de vida e esta imagem do Monte Fuji acho lindíssima pelas coisas que tinham e vou terminar aqui a apresentação com um proverbo que ainda hoje também partilhei no Facebook que é perdoar a quem não se arrependa como desenhar figuras na água gosto muito 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 de proverbes e agora ponho a vossa consideração se tiverem questões eu vou terminar aqui a transmissão ao vivo aos que estão no Facebook desejo-lhes um bom resto de noite e espero que se entusiasme é um dia para vir connosco ao Japão não se entusiasme não se entusiasme